Galerinha, olha aí uma dica pra quem tem aquele carro que arranhou. Aí você fica, meu Deus, e agora o que eu vou fazer com esse carro arranhado? Pega o esmalte da cor do carro e pinta. Vai, olha lá, ficou igualzinho, gente. Será que nas outras cores funciona também? Dá pra testar, né? De qualquer jeito você vai ter que gastar um bom dinheiro pra lixar o carro de novo. Que custa tentar, olha lá. Fica bom. Gostei.